Hoje com a doutora Vilneide Braga Serva, que é uma referência da gente em aleitamento materno, coordenadora da rede de bancos de leite humano de Pernambuco e tantas outras atuações que os profissionais que estão aqui conhecem, né, doutora Vilneide, pela sua larga experiência nessa área. Então, representando o Núcleo de Telesaúde, eu agradeço a doutora Vilneide por ter nos dado essa honra, né, desse momento e também a área técnica representada por doutora Marta Regiane, que tem feito essa articulação com a gente. Então, as ações do Núcleo de Telesaúde, elas ocorrem em parceria, né, elas ocorrem de forma conjunta com as áreas técnicas da sede. E também com a grande adesão, né, dos profissionais de saúde, se não fosse os profissionais, os residentes, os estudantes que estão participando aqui dessa web, a gente também não teria sentido, né. Então, para nós é uma, é muito gratificante, assim, porque a gente sabe que a gente está passando dias bem atípicos e que o distanciamento afeta a gente muito, né, porque a gente tem, e principalmente na nossa região, a gente tem esse costume de estar perto, de abraçar, mas a gente está usando hoje a tecnologia para manter as nossas ações de educação permanente, para manter essas atualizações, muita coisa nova, né, sendo publicada. Então, esse tem sido um dos principais recursos hoje que a SES está utilizando para compartilhar as orientações frente à pandemia do Covid-19. Então, a gente já está quase começando aqui, e eu não sei se a doutora Marta consegue falar com a gente. E aproveitar, doutora Vioneide, nossa diretora do Cineide, ela pediu para lhe mandar um abraço. Ah, que bom! Um abraço, Lucineide! Ela não está participando, infelizmente, nesse momento, porque ela está em outra web, com os gestores da atenção primária do Estado, compartilhando várias ações, várias frentes que o Núcleo de Telesaúde está desenvolvendo, mas ela ficou muito feliz em poder contar com a senhora nessa agenda. Ok, obrigada. Transmita para a Marta o meu grande abraço. Tá bom. E do Cineide, a senhora conhece, né, a nossa diretora? Ela também me deu um abraço muito grande. Marta, eu acho que já está entrando aqui. Se você conseguir, Marta, já fazer um teste de áudio, a gente começa daqui a pouco. Boa tarde, Thalita, minha querida. Vioneide, boa tarde também, minha grande parceira, referência realmente, Thalita. Então, uma grande grande para a Marta Rejane. Que maravilha ter você aqui com a gente. Que legal! Eu estava ansiosa por este momento. Que bom, que bom! Beijo bem grande para você. Beijo, querida. Thalita, a gente já está conectado com o pessoal. Sim, doutora Marta, por favor, pode se apresentar e, em seguida, a gente já começa com a doutora Vionente. Pode ser? Pode ser. Dá vontade. Gente, boa tarde. Gostaria de agradecer em nome da Secretaria de Saúde do Estado. Eu sou Marta Rejane, estou como gestora da Saúde da Criança e do Adolescente do Estado. E eu queria dizer a vocês que esse momento foi articulado com muito cuidado, com muita dedicação, com a doutora Vioneide e a equipe da Telesaúde, que tem sido, assim, maravilhosa, além de muito competente, dedicada, maravilhosa com a gente e com os nossos parceiros, né? E, diante desse momento que estamos vivendo, de Covid e tanta gente ansiosa, tanta gente se questionando e nos questionando a respeito de tantos temas, então, resolvemos, assim, dividi-los e, hoje, realmente, é o momento da gente ver a questão do aleitamento matérico, né? Que eu tenho certeza que as mães, né, e os familiares, os profissionais do saúde têm tantas dúvidas e temos a honra de ter a doutora Vioneide aqui para tirar essas dúvidas junto com a gente. Estamos aqui disponíveis para ouvi-los, né, e para ajudá-los. Obrigada, doutora Marta. Então, pessoal, a gente vai começar agora com a doutora Vioneide. Vocês podem escrever comentários ou dúvidas aqui no chat, eu vou estar recebendo e, no finalzinho, na parte da discussão, a gente passa para a doutora Vioneide, tá bom? Que seja um excelente momento de educação permanente para todos nós. Doutora Vioneide. Boa tarde, em nome de doutora Marta Rejane, eu gostaria de agradecer o convite para a gente discutir hoje aleitamento materno em tempos de pandemia. Essa é uma discussão, assim, muito importante, né? Eu estou aqui representando a coordenação da rede pernambucana de bancos de leite humano do Ministério da Saúde, cuja coordenação estadual encontra-se no Banco de Leite Humano do INIPE e muito, muito feliz em poder aqui discutir esse assunto que é tão importante. A gente dividiu a nossa apresentação em três partes. A primeira é que não poderia deixar de discutir os benefícios do aleitamento materno, porque nessa época dessa pandemia, aí é que a gente precisa ter mais base teórica ainda para poder tomar as nossas decisões baseadas em evidências científicas, né? discutir as normas técnicas do Ministério da Saúde e também analisar as demais normas técnicas de instituições brasileiras e internacionais relacionadas a essa pandemia e o aleitamento materno. A gente vai muito rapidamente discutir, a gente poderia passar aqui uma hora, duas, três, discutindo as questões dos benefícios do aleitamento materno, mas vou trazer algumas questões que estão relacionadas ao aleitamento materno e pandemia. Em primeiro lugar, o nosso segundo cérebro, que é o intestino, tem a importância grande do aleitamento materno para a manutenção desse microbioma saudável nas crianças e importante para a sua imunidade e também para o desenvolvimento cerebral. Então, isso já é uma questão importante para o novo coronavírus. Outra questão que a gente traz é que a mortalidade em menores de seis meses e também em crianças de um a cinco meses tem grande influência, então, em relação ao aleitamento materno. Embora em crianças a doença tem se mostrado leve, algumas vezes moderadas, a gente tem a importância do aleitamento materno, principalmente o exclusivo, em menores de seis meses, até dois anos ou mais, para a proteção da mortalidade infantil, tendo 41% menor risco de morte em crianças em aleitamento materno predominante, 78%, pessoal, menor risco de morte em crianças em alimentação mista, comparado ao aleitamento materno exclusivo, então, se o bebê amamenta exclusivamente nos seis meses, e tem 88% menor risco de morrer do que aquelas que não são amamentadas. Então, a gente tem de levar isso em consideração, principalmente numa época tão dúbia que essa época da pandemia e do coronavírus. A outra questão é que, em relação à mortalidade, um grande componente dessa mortalidade de crianças menores de cinco anos e de crianças menores de um ano estão relacionadas a episódios de diarreia e sua gravidade, Então, o aleitamento tem essa importância em relação à diminuição, redução de até 63% dos episódios de diarreia em menores de seis meses. E aí a gente chama a atenção à criação da prevenção de um terço das infecções respiratórias e internação com pneumonia em menores de dois anos. Essas internações e essas infecções respiratórias, na maioria das vezes, por doença viral, complicada muitas vezes por doença bacteriana. Então, a gente tem de levar isso em consideração quando vai discutir aleitamento materno em tempos de pandemia. Outras doenças respiratórias, como bronquiolite, otite média aguda, também tem uma grande influência, uma diferença estatisticamente significante quando a gente fala de crianças que amamentam e, principalmente, amamentam exclusivamente, inclusive dose dependente. Quanto maior tempo de amamentação, melhor essa relação de proteção. Outras doenças respiratórias, como rinite alérgica, também os eczemas. E eu queria chamar a atenção, principalmente, a outra questão. A gente chamou a atenção à doença respiratória e a gente vai chamar a atenção à enterapolite necrotizante e a gente vai fazer uma ligação com a preocupação internacional da enterapolite necrotizante no momento da pandemia pelo Covid. Outras doenças, como a síndrome de morte súbita do lactante, como câncer na infância, tudo isso tem a ver com a questão do aumento da prevalência do aleitamento materno e, como a gente já falou anteriormente, dose dependente. Quanto maior o tempo de amamentação, melhor os resultados em relação a essas questões. É o aleitamento em relação a testes de inteligência. Crianças aleitadas têm maior estimulação, maior toque, são mais acalmadas e cuidadas pela própria mãe. E isso tem influência, inclusive, não só no comportamental, como no EFM Inteligência. Mas lembrar que os trabalhos do César Víctora e Bernardo Horta e a sua revisão sistemática e meta-análise publicada numa edição específica para base teórica e aleitamento mostrou também uma relação entre escolaridade e renda em dose dependente em relação ao aleitamento materno. Eu tenho certeza que tem muitos odontólogos e técnicos em odontologia participando da nossa web palestra. Também o aleitamento tem importância em relação à saúde oral, em relação à mala opusão, em relação a questões mastigatórias que vão ter influência para o resto da vida da gente comparada às crianças não amamentadas ou amamentadas por um período muito curto. Hoje, entre aspas, a gente vive uma epidemia de sobrepeso e obesidade, inclusive diabetes velho tipo 2 na infância. As pessoas que têm um pouquinho mais listrada lembram que diabetes velho tipo 2 era considerada diabetes do adulto. Hoje a gente verifica todos os dias nos ambulatórios, em segmentos ambulatórios, crianças portadoras de diabetes melho tipo 2 por conta de tudo o que aconteceu em relação à alimentação infantil e ao desmame precoce. Então, o risco menor, o aleitamento poderia reduzir em mais de 25% o risco de sobrepeso e obesidade, inclusive reduzir em 35% o risco de diabetes melho tipo 2 na infância, na adolescência e na vida adulta. Então, várias dessas questões têm importância para a vida adulta. Mas a gente tem que lembrar que o aleitamento não é só importante para a criança, não. É importante também para a mulher. Estudos corroboram, estudos muito robustos, o nível de evidência e grau da recomendação elevado, o nível de evidência 1, 2. Eles têm demonstrado que mulheres que amamentam e idose dependente, quanto maior tempo, melhor. As mulheres têm uma menor prevalência de câncer de mama, de ovário, de endomédio, elas próprias de diabetes melho tipo 2, recorrência de enxaqueca no Puerpera, inclusive é um trabalho pernambucano, que foi publicado numa revista muito bem indexada, que passou muito tempo como um dos top 10 trabalhos, um trabalho de serva e colaboradores. Tem uma questão muito importante em relação à economia, economia não só do lar, economia em saúde, economia em saúde pública, economia inclusive sob o ponto de vista de saúde ambiental. Então, o aleitamento tem várias questões que a gente precisa discutir. A gente não podia deixar de começar essa web palestra falando nessas questões, para a gente deixar isso, levar isso em consideração sempre. A segunda parte, como a gente prometeu, a gente iria discutir as normas técnicas do Ministério da Saúde, são várias que foram lançadas, a norma técnica 7, em relação à prevenção do aleitamento, a 9, com atualização, em relação, inclusive, a RAIS, a norma técnica 5, depois atualizada para 8, em relação à doação do leite humano no contexto da COVID-19, a norma técnica 6, atenção à gestante, a 9, atenção ao trabalho do parto, parto coerpério durante a pandemia, a norma técnica 10, em relação à atenção à saúde do recém-nascido, a norma técnica 12, em relação ao risco das mulheres no ciclo gravídico-coerperal. Então, todas essas normas técnicas estão à disposição no site do saúde.gov, do Ministério da Saúde, para a gente entrar em contato e tomar propriedade, se apropriar como profissional de saúde, como estudantes, para tomarmos as melhores decisões em relação ao aleitamento materno. Essas normas técnicas tiveram apoio da Rede Brasileira de Bancos de Direito Humano, da Sociedade Brasileira de Pediatria, participaram da escrita dessas normas, das discussões em relação a essas normas, a Rede Brasileira, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueiro e Nipe, o Instituto de Saúde de São Paulo, a ABENFO, a Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstéticos, a Rede Internacional em Defesa ao Direito de Amamentar, a Rede IPFAM, e essas normas têm como finalidade orientação direcionada ao Centro de Operação de Emergências para coronavírus, a serem adotados no âmbito do SUS. Então, realmente, como eu falei anteriormente, a gente precisa se apropriar dessas normas e a gente vai discutir essas normas. Então, como elas foram construídas? Elas foram construídas baseadas em que o novo coronavírus é uma emergência de saúde pública de importância internacional. E, sendo assim, ela precisa ser vista como esse novo coronavírus, ele tem um espectro diverso, clínico, diverso, variando em torno de 85% de casos leves até 5% da síndrome respiratória aguda grave, que em 9% dos casos ela existe com gravidade e em 5% grave, gravíssima, que precisa de atenção do UTI, que precisa de atenção respiratória. A letalidade, por sua vez, ela varia de acordo com o país e há evidências, evidências científicas e que os idosos e pessoas com comorbidades elas têm maior gravidade. Atualmente, não existe nenhum tratamento ou vacina, está se trabalhando em relação à vacina que possa ajudar em relação à condução desse novo coronavírus. E o manejo clínico, ele basicamente está ancorado no suporte e no controle dos sintomas do novo coronavírus. O que é que a gente gostaria de falar, então, a respeito das normas técnicas do Ministério da Saúde? As crianças, as condições das crianças infectadas pelo novo coronavírus, a gente tem pouca informação sobre as apresentações clínicas. Como a gente já falou anteriormente, parece ser leve ou moderada. E é incongruente isso, porque recém-nascido, de uma maneira geral, em outras síndromes respiratórias, elas são reconhecidas como tendo imaturidade do sistema imunológico e sugere que elas deveriam ser mais susceptíveis e apresentar maior gravidade. A gente agora está tendo uma luz no fim do túnel, porque a gente está evidenciando alguns trabalhos relacionados à imunologia, apontando, talvez, alguma relação com essa imaturidade imunológica e a apresentação clínica. Ainda a gente não tem a evidência consolidada em relação à transmissão vertical. E eu vou apresentar aqui muito rapidamente alguns trabalhos na literatura que mostram isso. Um deles é o trabalho de Chene, colaboradores, é o único trabalho onde tem todas as amostras de líquido amniótico, cordão umbilical, subave de óleo faringe, leite humano, mas é um número muito pequeno de sujeitos e a gente vai discutir. E agora, há outros trabalhos chineses, de Chene, de Chau, eles mostram que menores de um ano podem ter, embora muito pequeno número de pacientes, taxas mais altas de complicação do que crianças maiores. e normalmente crianças com comorbidade. Então, aí é o trabalho de Chene, colaboradores, que é o mais completo que a gente tem, mostrando que todas as amostras foram negativas para a presença de vírus e que nos deu essa base inicial para ter a noção, sob o ponto de vista científico, de que a transmissão não ocorreria. A gente tem também um outro trabalho que é uma série de casos de 43 mulheres gestantes com COVID que foi publicado agora no Journal of Obstetric and Gynecology. É uma série de casos de Nova York, de um consórcio de hospitais, onde um terço das mulheres, dessas 34 mulheres que foram dessa série de casos, elas foram admitidas para o parto e não tinham sintomas e só foram diagnosticadas após exames realizados na admissão dessa maternidade que estava nesse protocolo fazendo o diagnóstico em 100% dessas mulheres. 60% dos portadores dessas 43 mulheres tinham EMC elevado, acima de 30, e 42% tinham um ou mais comorbidade e a mais frequente, a principal, era a asma. Eram mulheres jovens e eles seguiram padrões absolutamente semelhantes às mulheres não gestantes, como a gente já falou anteriormente, o percentual de doença leve seguida de doença severa e doença grave. Todos os recém-nascidos nasceram com a APGARBOM igual ou acima de 7 no primeiro minuto e todos testaram negativos. Essas crianças permaneceram em alojamento conjunto com suas mães, nesse caso desse consórcio em Nova Iorque em incubadora, embora elas fossem a termos adequados para a idade gestacional para, porque a distância de 2 metros não era conseguido nesses hospitais, então eles usaram esse artifício e mantiveram a higiene das mães e o distanciamento com o uso dessa incubadora. Exceto distanciamento social, exceto para a amamentação, que foi encorajada, que na maioria dos hospitais de Nova Iorque e em outros serviços americanos está sendo encorajado a despeito do que orienta a Associação Americana de Pediatria e a Guideline Chinês, que são os únicos dois documentos oficiais que desaconselham aleitamento na mulher portadora de COVID ou com síndrome limpaula. Então, mesmo nos Estados Unidos, mesmo a Associação Americana de Pediatria desaconselhando, essas mulheres eram amamentadas, encorajadas o seu uso com o uso de máscara após limpeza das mãos. E todos os recém-nascidos, inclusive, dois que foram admitidos na UTI por outros motivos que não COVID, porque eles não tiveram COVID, foram todos negativos, receberam alta junto com suas mães. Falando mais em relação à nota técnica do Ministério da Saúde, ela sempre aponta, todas as notas técnicas, sempre apontam para os benefícios de amamentação para a saúde da criança e da mulher, para as evidências, a ausência de evidências científicas até agora, e não recomendam a suspensão da amamentação, inclusive porque em outros vírus respiratórios, inclusive causadores de Mars e SARS, não havia transmissão pelo aleitamento materno e não foi suspenso o aleitamento materno. Então, isso é aconselhado e se orienta e se encoraja, lógico que a mãe deseja amamentar e que esteja em condições clínicas adequadas para fazer. Então, as normas técnicas todas dizem isso. Um outro estudo que foi um estudo também chinês, ele foi muito alardeado até na imprensa leiga de uma paciente filha de uma mulher de 29 anos, primita, diagnosticada com COVID, e que um dia antes do parto, ela mostrava IgG e IgM elevados, o parto foi operatório, e duas horas após o parto, o recém-nascido tinha IgG e IgM elevados, neutrofilia e aumento de interleucina 6 e interleucina 10. Interessantemente, os cinco exames de RT-PCR foram negativos, mesmo após o 16º dia pós-parto. Ao 16º dia pós-parto, já havia diminuição de IgM e diminuição de IgG. Interessante porque a IgM no recém-nascido, todo mundo sabe, ela é a sugestão de infecção intraútero, né? Ela não passa pelo seu peso transpacentariamente e a transmissão durante o parto, ela foi descartada porque o PCR da secreção vaginal foi negativo e ela levaria em torno de 3 a 7 dias para poder a infecção ser detectada, né? Pela IgM. Mas, no caso, a detecção foi duas horas após. O que a comunidade científica interroga é que talvez tenha sido um único caso na literatura, inclusive de falso negativo, o que isso pode acontecer, como todas as pessoas sabem. Ainda, em relação a essa questão da transmissão vertical sem confirmação científica, os trabalhos, os outros, inclusive um trabalho que foi muito difundido, na imprensa leiga também, até o The Guardian publicou um artigo, provavelmente a transmissão não foi uma transmissão intraútera, ela ocorreu provavelmente no pós-parto, então, e a maioria dos outros casos que se tem na literatura, citados recém-nascidos eram negativos, inclusive para sangue de cordão e placenta, tanto descrito do Royal College of Obstetricians and Gynecology, um trabalho de Schwartz também, um trabalho alemão e outro trabalho inglês. Além disso, o que a gente precisa entender é que o SARS-CoV-2 ele entra nas células dos pedeiros utilizando receptores tipo 2 da enzima convertora de angiantecínio, que tem inclusive uma baixa expressão nas interfaces materno-fetais e principalmente no início da gestação, sugerindo desta forma a incapacidade do vírus romper a barreira placentária e isso é o que a gente realmente sabe até o momento. Além disso, a gente precisa também falar em relação à avaliação do risco de teratogenicidade. Até hoje a gente sabe muito pouco ou praticamente nada em relação a esse novo clorenavírus, especialmente porque os casos relatados são em mulheres infectadas na segunda metade da gestação. mas nenhum dessas crianças apresentaram disformias e a gente tem já na literatura os casos de Mars e Sars anteriores não houve relato de teratogenicidade. Muito interessante a gente referir no editorial da Breastfeeding Medicine o que o médico e editor-chefe da Breastfeeding Arton Eldeman nos diz isso é muito sério dada a realidade de que as mães infectadas pelo coronavírus provavelmente já colonizaram seus bebês a amamentação tão potencial de transmitir anticorpos maternos protetores para o bebê por meio do leite materno inclusive é isso que está se estudando hoje é a grande novidade de poder estudar anticorpos do Covid-19 de mulheres que já tiveram o leite humano desses anticorpos do leite humano para ter luz em relação a algum tratamento então ele continua dizendo portanto a amamentação deve continuar com a mãe praticando cuidadosamente higiene das mães das mãos uso de máscara durante a amamentação para minimizar a exposição viral adicional ao bebê então essa é uma grande contribuição desse autor editor da revista breastfeeding mas claro nas notas técnicas do Ministério da Saúde se a mulher estiver insegura em amamentar enquanto portadora de Covid recomenda-se a orientação dessa senhora para extração manual manual ou com a ordenadeira com estação manual mecânica e oferecer esse leite humano extraído à criança segundo a norma técnica número 8 dos bancos de leite humano essa precaução deve existir porque há possibilidade de transmitir através das gotículas respiratórias durante não só durante o aleitamento durante a extração do leite humano mas durante o contato com a criança então o que que acontece a gente precisa de novo ter todo o cuidado em relação a lavagem das mãos usar a orientação do Ministério da Saúde de fazê-lo durante pelo menos 20 minutos e não é só para amamentação não é só para extração do leite é para tocar o bebê para trocar a fralda ela precisa lavar as mãos antes e depois de tocar o bebê e usar máscara facial cobrindo completamente nariz e boca durante todas as mamadas e evitar falar e tossir durante a amamentação se ela precisar ela deve parar sustender a amamentação colocar o bebê a uma distância segura e depois disso trocar a máscara imediatamente em caso de tossir de esfirrar inclusive a cada nova mamada também está contido nas normas técnicas como se fazer nas normas técnicas da rede brasileira de bancos de leite as orientações disponíveis para extração manual ou com bomba e seguir rigorosamente a recomendação em relação à limpeza das bombas e outra coisa importante nas normas técnicas do Ministério da Saúde é solicitar ajuda de alguém que esteja saudável para oferecer esse leite materno num copinho na xícara ou na colher para o bebê e essa pessoa precisa ser treinada e deve ser orientada treinada por um profissional de saúde isso é importante também outra coisa para preservação do aleitamento quando há risco de transmissão do coronavírus quando as mulheres apresentam sintomas compatíveis com síndrome de pau infecção respiratória ou são já diagnosticadas com covid uma outra questão aparece aí tanto na gestante como na mulher que entra no hospital para parir que a história clínica dela e a história pré-natal dela precisa na situação hoje dessa pandemia entrar a questão da situação atual da mulher em relação à sua saúde sob o ponto de vista de síndrome de buquipal e se ela tem contato com pessoa sintomática intradomiciliar compatível com síndrome de buquipal as pacientes assintomáticas sem contato nenhum com síndrome de buquipal ou com infecção respiratória comprovada com covid o clampinhamento deve ser em tempo oportuno e o contato pele a pele de aleitamento na primeira hora isso deve existir são conquistas que o SUS teve que precisou de anos para a gente mudar a rotina e a gente não pode perder essa rotina no momento da pandemia então isso é muito sério muito importante manter as rotinas de contato pele a pele de aleitamento na primeira hora de auxílio a essa mulher durante a amamentação se ela não tiver síndrome de buquipal ou contato intradomiciliar com síndrome de buquipal então essas pacientes sintomáticas ao contrário disso que tenham contato ou então que tenham contato domiciliar com síndrome de buquipal ou infecção respiratória comprovada pelo covid aí sim ela deve manter são outras atitudes que as normas técnicas do Ministério da Saúde orientam em relação ao campeamento oportuno não muda mas o contato pele a pele deve ser suspenso o recém-nascido deverá ser secado até com o cordão intacto não precisa dar banho no recém-nascido mas a gente precisa sim postergar momentaneamente o início da amamentação e do contato com essa mulher a partir do momento que é só a posterior e muito rapidamente porque quais são essas medidas de prevenção de contaminação do recém-nascido logo após o parto limpeza da partura em dentro com banho no leito troca da máscara toca da touca troca da camisola troca dos lençóis é é isso e logo após a gente já pode é fazer com que essa mãe e esse bebê entre em contato não pele a pele é com toda essa roupa trocada que rapidamente isso ocorre então esse momento mágico dessa primeira hora pós-parto que é mágico mágico no sentido de para o resto da vida ser importante é é esse contato com essa mulher e esse estímulo do aleitamento na primeira hora deverá ser mantido mesmo nas mulheres com covid contanto que tenham todas asseguradas essas cuidados de higiene as mães com sintoma devem ter o distanciamento de pelo menos dois metros entre o leito da mãe e o berço do recém-nascido inclusive incongruência com as medidas dos guidelines internacionais uso de máscara pela mãe sintomática durante o contato e os cuidados do bebê e a amamentação precedida de higiene adequada das mamas das mãos antes e após o contato com a criança na sala de parto a questão do acompanhante ele é garantido por lei se a mãe como é garantido por lei esse contato deve ser uma pessoa sintomática entre 18 e 59 anos sem contato domiciliar com pessoa com síndrome gripal se não houver essa possibilidade a gente não pode abrir mão de um acompanhante que não cumpra essas orientações do Ministério da Saúde em relação ao alojamento conjunto se o alojamento conjunto for partilhado com a maioria dos hospitais do SUS brasileiros a gente sugere o Ministério da nota técnica do Ministério da Saúde sugere a suspensão de visita e de acompanhantes como medida de redução do fluxo de aglomeração e proteção para a própria parturiente a própria puérpera e o recinacido internado agora se há condição local de proteção do distanciamento entre os internados ou essa senhora esteja em acomodação privativa pode se manter sim o acompanhante desde que ele seja único regular assintomático esteja nessa idade entre 18 e 59 anos sem contato domiciliar com síndrome bripal ou covid em relação ao alojamento conjunto e aleitamento matérico as puérperas clinicamente estáveis e os recém-nascidos assintomáticos sugerido manter o aleitamento como a gente já falou anteriormente a alta a partir de 24 horas segundo portaria ministerial agora se essa mulher estiver com suspeita clínica ou confirmada de covid sugere-se que a alta seja postergada para em torno de 48 72 horas para observação mas também não está indicada a triagem universal laboratorial para investigação do covid em recém-nascidos assintomáticos cuja mãe seja suspeita ou confirmada pelo covid outra questão importante em relação ao segmento dessa criança dentro do hospital é que se tiver situações em que a mulher ou o recém-nascido tenham necessidade de serem afastadas por alguma questão clínica da mãe ou do recém-nascido e esse recém-nascido por exemplo precisar ir para a UTI vai seguir as normas vigentes com atenção aos protocolos clínicos do covid-19 em relação às orientações da unidade neonatal o contato pele-a-pele na unidade neonatal continua na unidade neonatal do canguru na U5 continua sendo estimulado e mantido mas a gente precisa ter a seguinte observação das notas técnicas exclusivamente para a mulher sintomática sem contato domiciliar com pessoa com síndrome lipal e com suficiência respiratória comprovada então o leite lógico materno deve ser garantido considerando a não existência de evidência de transmissão pela doença pela essa via pelo leitamento materno agora as mães sintomáticas ou contactantes elas não poderão ser encaminhadas ao canguru até que elas se tornem assintomáticas e que tenha passado o período de transmissibilidade que é em torno de 14 dias elas devem e continuar sendo apoiadas e auxiliadas em relação à extração manual de leite ou com bomba com todas as questões relacionadas à rede brasileira do banco de leite humano e elas precisam nós profissionais de saúde precisamos lembrar que a doação de leite humano aos bancos de leite humano e aos postos de coleta do banco de leite humano durante esse contexto de infecção pelo covid deve continuar principalmente levando em consideração à RDC da 171 de 2006 que dá conta de todos os procedimentos para uma doação segura tanto para a mulher como para o pessoal como para o receptor recém-nascido prematuro e doente então a nota a Anvisa 171 2002 não precisou ser modificada e ela já existe nessa na 171 a contraindicação à doação de mulher com qualquer patologia inclusive com síndrome de pau então no caso da covid ela está incluída ela está doente essa mulher com síndrome de pau que pode ser até que não seja por coronavírus ela deve não doar leito isso está escrito ela deve ser saudável é a primeira premissa de ser doadora agora a única questão é que essa contraindicação deve ser estendida a mulheres com contato domiciliar em caso de síndrome de pau ou em caso confirmado de covid-19 intra domiciliar é a única alteração que a gente poderia ter em relação na nota técnica em relação a 171 e a gente vai ver isso daqui a pouquinho muito rapidamente em relação a outras notas técnicas de doação as normas disponíveis são suficientes a gente precisa reafirmar que elas são suficientes agora a gente precisa chamar atenção muito séria aos gestores locais em saúde para alternativas de apoio temporários em relação ao aumento de coleta domiciliar segundo os critérios da rede brasileira de bancos de leite humano e da Anvisa porque houve uma diminuição nacional e internacional daqui a pouquinho eu vou mostrar uma orientação em relação às questões internacionais de doação de leite humano e isso tem implicações graves nessa pandemia pelo coronavírus e a gente vai discutir fazer esse link daqui a pouco então a nota técnica 8 em relação a doação mantém todas as orientações da RDC 171 nos Estados Unidos como eu falei queria discutir isso com vocês as UTIs uma rede de UTIs neonatais uma rede de bancos de leite humano nos Estados Unidos eles estão preocupados com a diminuição de doação do leite humano do mesmo jeito que estamos preocupados aqui no Brasil e eles estão preocupados com o aumento de enterocolite necrotizante eles já começaram a visualizar isso e estão fazendo o máximo possível para que isso seja superado em relação ao aumento da doação de leite humano para diminuir esse 58% maior risco de enterocolite necrotizante nas crianças não aleitadas então a Human Bank Association of North America está preocupada com isso e inclusive foi publicado agora em abril um artigo que chama Safe Handling of Containers of Express Human Então é um artigo direcionado a como manusear os frascos de doação para o leite humano para a rede americana de leite humano o que já está discutido na RDC 171 de 2006 porque todo o leite que é recebido do domicílio ele é lavado ele é inclusive sanitizado com álcool a 70 desde 2006 então não precisamos alterar nada em relação a nossa técnica a nossa norma técnica a Lalete League também é preocupado com a questão da redução da doação e também colocou nota técnica e aí a gente traz agora de volta as notas as notas técnicas sobre o Ministério da Saúde em relação a recomendação relativa a auto-hospitalar o cuidado com a atenção básica de saúde a sensação primária de saúde reforça a importância cabal do segmento da puérpera e do segmento de puericultura desses recém-nascidos estimula o contato pele a pele com a mãe assintomática pós alta dessas crianças prematuras garantia esse transporte domiciliar do hospital para a mãe a residência da mãe principalmente tentar que esse transporte não seja transporte coletivo para minimizar as possibilidades de contaminação dessa mulher outra coisa importante é que o cuidado da atenção primária à saúde precisa sim desestimular visitas sociais domiciliares orientar na alta então todo o profissional na hora da alta precisa orientar os sinais de alerta de adoecimento do recém-nascido e da mulher para seguir o fluxo estabelecido pelos protocolos assistenciais do Ministério da Saúde uma coisa muito importante em relação aos cuidados ao recém-nascido prematuro e ou doente que tem alta a nota técnica 10 ela orienta o adiamento temporário das consultas de segmento eletivas ao ambulatório do falo-á pelo prematuro assintomático em ambiente hospitalar e ela sugere à atenção primária à saúde manter as consultas de segmentos eletivas ponderando a oportunidade terapêutica de imunização de rotina então isso não deve ser deixado para outra é outra época a vigilância do crescimento e desenvolvimento deve ser mantida e orientação à saúde então esse papel da rede é muito importante outra coisa interessante é para a gente lembrar o que a gente falou anteriormente a academia americana de pediatria e os guidelines chineses são os únicos que orientam a separação temporária para diminuição do risco de contaminação únicos e se possível admitir recém-nascido em área separada da puertra a APP diz a associação americana de pediatria já a China já orienta desde o início a separação inclusive internação da mãe num local e do recém-nascido em outro local mas a associação americana de pediatria ela diz que se não houver possibilidade física de separação ou se a mulher escolher alojamento conjunto então fica na mão dessa mulher apesar das recomendações da associação americana de pediatria deve sim a separar essa puertra pelo menos do mesmo jeito com os dois metros de distância e eles usam além dos dois metros de distância eles usam possibilidade de cortina transparente de plástico ou uso de incubadora ou uso de máscaras faciais de acordo com cada possibilidade do hospital em relação ao leitamento embora eles digam na sua nota técnica que os estudos não detectaram o vírus no leite humano elas dizem que não amamentar direto no peito e essas puré podem retirar o leite humano após higiene apropriada das mãos e das mamas e os cuidadores não infectados oferecer esse leite humano para o recém-nascido isso na associação americana de pediatria na China eles não dão essa opção agora as mães que demandam aleitamento direto no peito elas devem sim seguir as explicações severas que incluem uso de máscara meticulosa de higiene das mãos e das mamas isso é interessante para a gente saber que são os dois únicos protocolos que fazem essas diferenças dos nossos protocolos e dos outros todos protocolos internacionais a gente precisa lembrar que a Organização Mundial de Saúde e o Unicef orientam a manutenção da manutenção e inclusive saiu recentemente um documento está aí listado um documento em relação à saúde mental tanto da mulher no pós-parto imediato na gestação como dessa criança em relação a essa separação o CDC americano também reafirma que a amamentação confere proteção contra muitas doenças inclusive pode conferir também passando anticorpos para o bebê em relação ao coronavírus e existem raríssimas exceções que a amamentação não é recomendada é isso que o CDC fala e orienta o início e a continuidade da amamentação lógico com as questões de segurança de uso de máscara e segurança tá o Royal College of Obstetrician and Gynecology de Londres já fez sete publicações e versões um, dois, três sete versões e todas as elas todas elas ele fala que a mulher deve ser esclarecida a manter a amamentação com as precações de vidas que é o uso de máscara e lavagem das mãos antes e depois da amamentação e ele diz assim o Royal College of Obstetricians em Gynecology ele diz que salvo alvo alguma intercorrência que exija a separação do nome então agravamento por exemplo das condições de saúde da mãe ou da do bebê é perfeitamente possível mãe e bebê permaneceram no sistema de alojamento conjunto até a auto está lá mesmo a mulher portadora confirmada de covid-19 a sociedade brasileira de pediatria tanto os departamentos de aleitamento materno como de neonatologia como de imunologia todos fizeram notas técnicas corroborando absolutamente tudo que nós e a maioria dos guidelines e notas técnicas internacionais estão nos dizendo do mesmo jeito a FEBRASCO a Federação Brasileira de Associação de Necologia de Obstetrícia do mesmo jeito a nota técnica conjunta da GEANSME e da GEASP aqui da Secretaria de Saúde do Estado a nota técnica 9 de 2009 em relação ao covid na gestação e na amamentação corrobora aquilo que a gente está falando até agora em relação às notas técnicas do Ministério da Saúde outro importante documento que seria muito importante que todos lessem é o protocolo assistencial para atendimento de casos suspeitos ou confirmados de covid em gestantes e puertas no Centro de Atenção à Mulher do INIP a sua versão 4 que é a mais atualizada que está presente lá no site do INIP eu sugiro que todos acessem porque é muito interessante e o grupo também participou das discussões na construção da revisão da nota técnica do Ministério da Saúde outro parceiro internacional é International Baby Food Action Network que é a rede INIPFAN também corrobora com essas orientações em relação à amamentação em tempos da pandemia pelo covid para a conclusão a gente gostaria de reiterar que todas essas recomendações são baseadas nas evidências disponíveis até a presente data e que elas estão sujeitas lógico à revisão mediante normas publicações e estudos científicos e é isso que está acontecendo as normas técnicas do Ministério estão sendo sempre atualizadas da rede brasileira do próprio INIP então sempre sendo atualizadas na sociedade brasileira de pediatria estão sendo atualizadas justamente por conta de mais evidência científica ajudando em relação às questões relacionadas ao covid e o aleitamento materno queria terminar aqui falando do título de um trabalho que realmente me tocou que ele fala o seguinte será que os recém-nascidos deveriam ser separados de suas mães portadoras de covid e a questão é primeiro não faça nenhum mal é o princípio da não maleficência em epidemiologia então a gente precisa sempre ter em mão nas nossas mentes o princípio da não maleficência então realmente é esse esse artigo que tem esse título deveria tocar todos nós essa senhora aí representando todos os profissionais da área da saúde não fazer mal a essa senhora e essa mãe que iniciam o processo da amamentação ter a base teórica para poder fazer as nossas decisões então muito obrigada obrigada doutora Vioneide nós recebemos ao longo da sua fala alguns comentários algumas perguntas então eu vou passar para esse momento agora tá certo? tá certo Thalita então primeiro dizer que várias pessoas parabenizaram eu acredito que a senhora conhece boa parte dessas pessoas a Lúcia Trajano Enilce Salim mandando abraço para a senhora mencionando reforçando aquilo que a gente falou no início que a senhora é uma referência nacional para todo grupo de aleitamento materno no nosso estado de Pernambuco Lucrécia também colocou que a senhora é uma referência e então gostaria de transmitir essa gratidão das pessoas que conhecem muito bem esse trabalho Ok muito obrigada a todos vocês muito obrigada então vamos às perguntas algumas perguntas eu percebi que ao longo da sua fala elas já foram respondidas mas eu vou trazer aqui para poder a gente reforçar porque pode ser algo que outras pessoas entraram posteriormente e não conseguiram ouvir só para dizer a senhora que a gente já está com mais de 600 participantes nessa web pessoas de vários estados do Brasil então vou lhe dizer a primeira pergunta foi da Nayara ela perguntou se já temos algum estudo mostrando anticorpos para covid no leite materno essa é uma pergunta maravilhosa saiu esta semana passada o início de um estudo avaliando justamente os anticorpos maternos para o covid justamente tentando entendê-los e tentando iniciar uma possível linha de trabalho em relação ao tratamento da covid certo obrigada obrigada doutora Vioneide a Dulce Neti ela perguntou uma mãe com sorologia positiva pode amamentar que cuidados devemos ter na maternidade durante a pandemia e em casa com os familiares usar máscaras essa pergunta a gente discutiu durante as notas técnicas mas é uma pergunta muito importante muito pertinente essa senhora deve manter um espaçamento de em torno de dois metros entre a cama dela e o berço do bebê e manter as normas higiênico-sanitárias o que é isso? o tempo inteiro de máscara cobrindo nariz e boca toda vez que ela for pegar no bebê então se ela for pegar o bebê para trocar a fralda ela precisa lavar as mãos colocar a máscara lavar as mãos de novo pegar no bebê se ela precisar tossir ou espirrar ela tira o bebê do colo bota o bebê prende essa tosse prende o espirro tosse espirra troca tudo de novo então são orientações para manter a possibilidade de transmissão para as botículas de fliga para o bebê mas ela não precisa de forma alguma nem no hospital nem na maternidade nem em casa manter suspender a amamentação ok a Amanda perguntou se essa suspensão do contato pele a pele deverá ocorrer em todas as gestantes independente da gestante ser ou não positiva do covid-19 ter covid-19 que bom que pergunta boa a norma técnica do ministério é bem clara eu acho que a gente discutiu essa norma técnica muito clara as mães assintomáticas sem contato domiciliar com síndrome gripal ou com infecção respiratória ou com pessoas com covid-19 positivos então se ela não se ela está assintomática não tem contactante nenhum tudo que a gente já faz no hospital deve ser mantido então neném nasceu contato pele a pele amamentação na primeira hora tudo absolutamente do mesmo jeito a diferença só para a mulher que tenha síndrome gripal que não tem ainda diagnóstico que ela tenha infecção infecção respiratória ou que ela tenha contactante intradomiciliar com síndrome ou com covid-19 positivos essa mulher é que precisa fazer a questão do distanciamento da mudança da roupa dela não ter esse contato pele a pele na primeira no primeiro minuto imediatamente pós o parto então essa criança vai ser avaliada secada enquanto isso a equipe dá o banho do leito troca a roupa dela troca a máscara troca toca bota vental e traz o bebê para a mãe isso dura pouco tempo desde a primeira hora esse bebê vai estar junto com a mãe dentro desses primeiros 20, 30 minutos no máximo esse bebê vai estar junto com a mãe de novo porque isso é um procedimento rápido fazer a higiene dessa mulher com água sabão lavar o tórax dela se ela espirrar durante o trabalho de parto que dura muito tempo então é isso trocar roupa trocar roupa de cama trocar máscara e trazer o bebê de volta certo doutora Vioneide Carolina Almeida ela faz parte aqui da PS da SES da equipe de gestão está sempre com a gente nesses momentos de web palestras e também vai ser uma palestrante na próxima semana ela pergunta após passar do período de isolamento 14 dias caso a mãe tenha andado positivo pode essa mãe deixar de usar máscara quando for cuidar do bebê A norma técnica do Ministério da Saúde diz que essa mulher por exemplo esse bebê ficou na UTI neonatal ela não vai poder visitar esse bebê durante esses 14 dias de isolamento de distância a gente vai manter a ordem dessa mulher mas em qualquer ambiente hospitalar essa mulher ou qualquer outra deve ir com máscara para a unidade neonatal agora se ela estiver no domicílio depois de 14 dias ela não precisa usar máscara ela não precisa fazer as normas higiênico-sanitárias que a gente orienta toda vez que a mãe for pegar no bebê lavar as mãos que já é a orientação normal se ela for covid positiva passou os 14 dias ela pode sim no domicílio não usar máscara mas fazer as higienes normais como qualquer mulher deve fazer antes de pegar no bebê antes de cuidar do bebê e antes de amamentar tirar aliança tirar anel tirar relógio enquanto tenha ser nascido em casa lá que tem jovem nada na mão para evitar justamente contaminação secundária desse bebê mesmo em época longe do coronavírus certo doutora viu Neide a Emília aliás a Lúcia Trajano ela perguntou se a senhora acha que essa pandemia vai repercutir no passo 4 da IHAC né da iniciativa da IAC com certeza vai repercutir principalmente por conta do não entendimento muitas vezes dos profissionais de que a gente precisa sim ter os cuidados de banho no leito troca de lençóis de camisola de máscara e logo em seguida fazer o contato da mãe com o bebê mas não vai ser contato pele a pele certo mas alguns profissionais de saúde ficam seguindo norma internacional da associação americana de pediatria ou os guidelines chineses e não seguindo as nossas normas técnicas se a gente segue a norma técnica brasileira não iria ter percussão em relação ao quarto passo da IAC porque lógico que teria justificativa médica para o não contato pele a pele imediatamente após o parto teria justificativa técnica a mulher com síndrome global covid ou contato intradomiciliar mas também dentro dessa primeira hora ela estaria junto com o bebê não em contato pele a pele mas estaria cumprindo parcialmente a IAC perfeito doutora Vioneide eu queria registrar também que a gente está com pesquisadoras de alimentação aqui pelo menos que eu conheço deve ter tantas outras mas a professora Cleide Maria Pontes da UFPR eu tive a honra de ter sido aluna dela no mestrado da UFPR e ela colocou aqui excelente conferência sou sua fã isso é recíproco a recíproca é verdadeira muito muito fã é uma referência também nas pesquisas de aleitamento materno todos os trabalhos que ela já contribuiu nós somos muito gratos a essas pesquisas de aleitamento materno para a gente poder levar isso para assistência fazer assistência com base em evidências científicas isso doutora com certeza Tarlita então vamos continuar a família Inácio perguntou as puérperas assintomáticas devem amamentar e realizar os cuidados aos recém-nascidos de máscara devido a possibilidade de transmitir o vírus se a mulher está assintomática não tem contato intradomiciliar com síndrome gripal com infecção respiratória ou com pessoas com covid vida normal para essa mulher certo ok então nós recebemos também pergunta da Carolina de Freitas ela é do hospital das clínicas é médica ela pergunta se existe alguma restrição ao trabalho do profissional de saúde lactante não não existe nenhuma restrição ao trabalho do profissional de saúde lactante as puérperas lactantes elas têm a licença maternidade no Brasil de quatro meses a maioria delas conseguem mais um mês de férias e as profissionais de saúde do município do estado e federais têm seis meses de licença maternidade e muitas vezes conseguem associar as férias então é o aumento da prevalência a colocação da gestante e da puérpera recentemente pelo Ministério da Saúde como grupo de risco é basicamente focada ao período puerperal imediato então a gente precisaria realmente ter cuidado em relação a contatos com síndrome lipal e dessa mulher no período imediato acerto a Nayara perguntou se as máscaras cirúrgicas devem ser garantidas para a mulher pelo serviço de saúde se devem ser garantidas apenas no serviço hospitalar ou na atenção primária ou ambos as máscaras cirúrgicas deveriam ser garantidas no serviço hospitalar infelizmente não temos condição de garantir máscaras cirúrgicas durante o pós-parto no domicílio mas a orientação de máscaras não cirúrgicas com filtros de papel e trocas muito frequentes de pelo menos a cada duas horas deveria ser a orientação vigente máscaras não cirúrgicas com filtro de papel ou máscaras inclusive feitas domiciliares de pano duplas com filtro de papel é o que deveria ser orientado nas residências visto que infelizmente não temos condição de distribuir máscaras cirúrgicas para todas as mulheres com síndrome gripal ou com infecção respiratória ou com COVID-19 confirmada nos domicílios brasileiros certo a Vera Lúcia nos perguntou se a mãe com COVID-19 queira fazer a ordenha a higiene das mamas sempre deve ser com água e sabão a mulher que vai fazer a ordem a primeira vez do pós-parto imediato esse deve ser um banho no leite então água e sabão enxugar enxaguar enxugar todas as outras vezes devem ser feitas do jeito que a rede brasileira de banco de leite orienta que é lavar sem sabão com água corrente enxugar agora as mãos devem ser limpadas pelo limpas pelo menos 20 segundos da maneira que é orientada em todo lugar em todo site a gente encontra como lavar as mãos todos os locais das mãos mas não precisa todas as vezes passar sabão é só a primeira vez no pós-parto imediato certo e a Lúcia Trajano pergunta dentre os sintomas conhecidos a moleza prostração fadiga febre etc são causas que podem fazer com que a mãe não se sinta em condições de amamentar devido ao estado geral ela pergunta se isso é verdade de uma maneira geral 85% das mulheres que lactantes no período pós-parto e gestantes os trabalhos demonstram que 85% delas vão ter quadros assintomáticos ou muito leves e que esses quadros é como se fosse uma síndrome lipal e que não atrapalharia a questão da amamentação os 9% de casos que tem sintomas mais severos aí sim pode atrapalhar a amamentação no sentido que essa mulher realmente não se sinta capaz de amamentar e aí sim o profissional da área da saúde principalmente o profissional que trabalha na comunidade ele tem um papel fundamental de se essa mulher ainda não precisar ser internada orientá-la e ajudá-la a manutenção da ordem e oferecimento desse leito desse bebê inclusive para a proteção dela de problemas na mão corporal de embugitamento mamário de obstrução de ducto de mastite então não só importante para o bebê mas para ela certo Gabriele ela já havia feito essa pergunta e ela reforçou aqui agora em relação a mãe que esteja afastada pelo covid em casa e o RN na UTI Neo estando ordenando em domicílio para ofertar o leite deve ser passado por pasteurização como preconiza a norma técnica de manipulação de leite cru congelado isso a norma técnica 47 de 2018 ela orienta para ordenha de leite cru à beira do leito é diferente de ordenhar o leite lógico cru quer dizer a extração manual ou a ordenha no domicílio por quê? porque você tem vários pontos críticos de controle então esse leite que vem de casa ele deve sim ser pasteurizado se ele for ordenhado no hospital com supervisão do profissional de saúde ele pode ser sim ofertado cru mas se for no domicílio tem vários pontos críticos de controle inclusive a cadeia de frio que impede nos impede de ofertar esse leite cru e aí o ideal seria pasteurizado certo Maria Gabriela perguntou se já existem estudos que mostram anticorpos para o coronavírus no corpo do RN filho de gestante que testou positivo eu mostrei aquele único estudo de uma única criança então assim a gente não sabe se realmente aquele estudo é um estudo falso positivo ou não e foi um dia duas horas após o parto e lembrar que o PCR foi negativo em cinco amostras até o décimo sexto dia então os estudos estão começando a ser feitos a notícia que tivemos é que a semana passada ele começou a ser feito foi aprovado e começou a ser feito lá na Europa um consórcio europeu certo doutora Vionede nós ainda estamos recebendo bastante perguntas acho que foi mais do que necessário esse momento com a senhora eu gostaria de lhe perguntar se a gente passa o vídeo ou se a gente continua com as perguntas Renata que é nosso apoio tecnológico ela também pode nos dizer o tempo que a gente tem porque essa sala vai ser utilizada para outra atividade também aí eu queria só ver o que a gente faz tem bastante pergunta está maravilhoso aqui ver a participação das pessoas agradecendo então tem uma lista enorme de agradecimentos depois eu vou enviar para a senhora de pessoas de vários estados do nosso país eu queria saber o que a senhora acha melhor se a gente passa o vídeo se a gente se organiza para depois responder essas perguntas e publicar no nosso portal pronto a gente poderia fazer o seguinte como sugestão a gente responderia as próximas três perguntas e depois a gente teria uns três minutos para mostrar um vídeo muito interessante coordenado por Rodrigo Carvalho e sua equipe da Universidade Federal de Mato Grosso de um projeto de extensão inclusive Rodrigo é membro da rede IPFAM e é um exemplo apenas que a gente pode inclusive viralizar esse vídeo aqui em Pernambuco mas também é um exemplo para que nós do Estado também possamos fazer vídeos ou fazer pequenas cards que possam ser distribuídos com as mulheres em relação ao novo coronavírus para tirar dúvida dessas pessoas então a gente poderia fazer via cordel então usar a nossa expertise como nordestinos pernambucanos para fazer alguma coisa semelhante a esse vídeo fantástico do projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso então como tem muito estudante eu tenho certeza aí é agulçar essa possibilidade é verdade doutora Vionete tem bastante residente aqui assistindo esse momento então fica aí a dica uma estratégia maravilhosa da gente reforçar as ações de educação em saúde educação popular em saúde então eu vou fazer agora as três perguntas e Renata posteriormente já nos apoia a apresentar o vídeo pode ser assim? e eu posso continuar respondendo as perguntas a posteriori no chat se vocês acharem que pode pronto então eu vou aproveitar para responder uma que várias pessoas perguntaram aqui que aí já é mais uma dúvida técnica onde elas vão acessar essa web posteriormente e esse material é maravilhoso que a senhora trouxe para a gente de evidências científicas super atualizadas eu publiquei aqui no chat os links onde vocês podem encontrar num prazo de até 72 horas essa web gravada a apresentação e a nota técnica que doutora Vionete referiu está também no portal do Núcleo do Telesaúde eu coloquei aqui o link no chat todas as notas técnicas que estão sendo publicadas em virtude da pandemia e as áreas técnicas que estão publicando por exemplo de saúde da criança de saúde do adolescente a gente está colocando no nosso portal então muito importante né Calinta essa principalmente a nota técnica da saúde da criança da mulher da Secretaria Estadual de Saúde muito importante para as pessoas saberem onde elas estão publicadas maravilhoso muito bem lembrado Calinta pronto então vocês podem acessar o nosso portal e também temos publicado vários vídeos com foco em orientações atualizadas devido a situação da pandemia no nosso canal no Youtube o canal do Núcleo do Telesaúde Oi Dora Oi Dora Oi Dora Oi Dora Oi Dora Duneide nós da Secretaria de Saúde da Gerência de Atenção à Saúde da Criança já estamos produzindo alguns cards né alguns já estão liberados o dialetamento materno já está sendo feito toda a organização por parte da nossa imprensa para a gente poder publicar excelente eu vi o card ficou maravilhoso a gente tem uma ajudada em relação a ele ficou maravilhoso fantástico perfeito tem até algumas coisas que eu queria depois conversar com você para a gente concluir jóia ótimo Marta pronto então doutora Vionende a Ivina Costa perguntou para a estocagem de leite materno para oferecer ao próprio bebê o leite deve ser mantido congelado por no máximo 15 dias mães mulher barra mulheres assintomáticas em contato com os sintomáticos eu não vi porque travou aqui ah certo a pergunta é em relação a estocagem de leite materno para oferecer ao próprio bebê mantido congelado por no máximo se seria para manter por no máximo 15 dias congelado no caso de mães mulheres assintomáticas em contato com pessoas sintomáticas manter que pergunta maravilhosa manter as normas de higiene sanitária da RDC 171 brasileira que são aquelas né prender o cabelo colocar uma toca lavar as mãos colocar a máscara lavar as mãos de novo lavar a mama com água corrente destrezar os primeiros cinco jatos iniciais ordenhar esse leite guardar colocar a data que foi ordenhado e esse leite tem validade sim por 15 dias e pode ser usado mesmo com um paciente uma pessoa intradomiciliar com contato intradomiciliar com covid lógico que essa pessoa não vai ficar no mesmo ambiente onde a mãe vai estar fazendo a ordem a gente precisa que essa senhora esteja no lugar onde a pessoa com covid ou com infecção respiratória ou assim no hospital não esteja tossindo ou espirrando perto do local onde ela está ordenando essa é a sugestão certo e tem uma pergunta que ela já foi feita por mais de uma pessoa em relação à frequência das atividades normais de profissionais de grupo de risco nos bancos de leite humano em especial na pasteurização e processamento do manuseio do leite se tem alguma restrição ou recomendação não tem nenhuma restrição especial porque no local da pasteurização as pessoas já são pela 171 paramentadas paramentação total inclusive não só máscara e gorro mas luvas e avental então essas mulheres essas pessoas esses homens essas mulheres que trabalham no local de pasteurização elas estão absolutamente seguindo a 171 que dá conta da questão de segurança biológica do profissional segurança biológica do paciente que é um recém-nascido grave pequeno muitas vezes com 600 700 gramas então tudo certo em relação a 171 certo doutora Vionete então agora Renata vai nos ajudar a apresentar o vídeo tá bom nós temos outras perguntas eu vou pactuar com a senhora posteriormente como a gente faz para responder mas já deixo aqui para as pessoas que a gente vai publicar suas respostas posteriormente no mesmo ambiente que a gente vai publicar essa web que é o o link do do nosso portal tá bom tá bom pronto Renata por favor o aceitamento materno e o novo coronavírus o que você tem a ver com isso mas afinal o que é o coronavírus o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias e provoca a doença chamada covid-19 como nunca tivemos contato com o vírus antes não temos imunidade nos casos mais leves porém parece um resfriado comum ou uma gripe leve os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar o o meu leite pode contaminar o meu bebê com coronavírus ainda não há nada comprovado que o coronavírus passa para o bebê através do leite materno não é melhor parar de amamentar para não ter o perigo de passar o vírus para o bebê amamentar é uma ação cheia de pontos positivos fazendo com que as vantagens ou seja os ganhos que o seu bebê vai ter com a amamentação sejam mais importantes que a possibilidade de passar o vírus para o seu filho inclusive amamentar protege o seu bebê de muitas outras doenças e é importante que você continue amamentando então quer dizer que se eu estiver com coronavírus eu posso continuar amamentando normalmente o meu bebê se desejar e se estiver se sentindo bem você poderá continuar amamentando seu filho mas precisará tomar alguns cuidados você precisa sempre utilizar máscara cobrindo todo nariz e boca e sempre que espirrar tossir ou a cada nova mamada trocar essa máscara por uma limpa não se esquecendo também que você precisa lavar as mãos com sabonete por pelo menos 20 segundos antes de amamentar só posso utilizar máscaras descartáveis ou posso fazer e utilizar uma máscara caseira é indicado que você dê preferência para o uso das máscaras cirúrgicas essa opção você pode utilizar as máscaras caseiras desde que sejam adotadas as orientações do ministério da saúde para confecção da máscara se eu não estiver segura para amamentar meu bebê posso dar outro alimento para ele se não estiver se sentindo segura e confiante em amamentar por estar com vírus é recomendado retirar o seu leite e dar para o seu bebê com auxílio de um copinho ou de uma colher outra pessoa poderá te ajudar oferecendo seu leite a criança e caso você tenha alguma dúvida de como fazer a extração do leite você pode procurar orientação de profissionais na unidade básica de saúde mais próxima de sua casa onde há profissionais prontos para orientar nestes casos fique em casa se puder e continue amamentando doutora Vioneide gostaria de comentar olha eu dei como uma sugestão mas esse vídeo ficou muito bom de novo da Universidade Federal de Mato Grosso um projeto coordenado por alguns professores como Rodrigo Carvalho e a equipe do projeto de extensão nós poderíamos fazer coisas semelhantes várias coisas semelhantes como a ideia do cordeiro é passar esse vídeo lógico está lá no youtube na nossa apresentação está lá o link no antepenúltimo slide tem lá quando fala da rede IPFAN tem o link desse vídeo tá gente certo doutora doutora Vioneide nós temos a honra de ter o Rodrigo aqui com a gente ele enviou aqui uma mensagem ele escreveu que honra ter o nosso singelo trabalho de projeto de extensão sendo divulgado por essa nossa referência em aleitamento materno e saúde da criança eu e a professora Lorena Barbosa coordenadora do projeto juntamente com as professoras Ana e Tarsis e todas as 11 acadêmicas voluntárias estamos muito honrados que coisa boa ótimo um beijo pra você Rodrigo belíssimo e eu também não poderia deixar de dizer que doutora Amenaide também está aqui com a gente uma grande referência em aleitamento materno eu tive também a honra de fazer cursos de banco de leite com ela que coisa boa um beijo Amenaide então assim por mim a gente não terminava essa web está maravilhosa mas nós vamos precisar utilizar essa sala para outra atividade então nós vamos agora fazer já a finalização mas registramos as outras perguntas teremos esse compromisso de fazer a as respostas juntamente com doutora Vioneide e doutora Marta que representam a área técnica e assim que tivermos com essas respostas nós vamos publicar no nosso portal no mesmo link que a gente vai publicar essa web o material dessa web tá bom? doutora Vioneide e doutora Marta podem ficar à vontade eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite de doutora Marta Regiane em nome de quem eu agradeço a toda a Secretaria de Estado de Pernambuco agradeço também a Thalita Renata por toda ajuda que deram para que tudo corresse da melhor maneira possível e agradeço a todas as pessoas que participaram da web palestra e que ilustraram a web palestra tão excelentes perguntas tá? Muito obrigada Em nome da Secretaria de Saúde do Estado eu também queria agradecer muito Vioneide muito de coração a você como sempre brilhante né? Uma parceira assim maravilhosa uma referência não só para Pernambuco mas para o nosso país né? Então você realmente não me surpreendi né? Na verdade eu aproveitei um pouco mais né? Na sua participação agradecer a Thalita e toda equipe da Telesaúde que também são muito gentis tem um compromisso né? Com com o que fazem e estão sempre à disposição para nos ajudar e agradecer também cada participante né? E as perguntas foi realmente muito boa muito boa um saldo muito positivo que venham outras oportunidades não é Vioneide? E também gostaria de lembrar todos que estão participando que amanhã teremos também uma outra web palestra com a doutora Betinha que vai trazer o tema sobre saldo do adolescente né? que também é outra referência para a gente excelente muito obrigada obrigada como a gente está utilizando além dessa sala que tem o chat estamos utilizando a ferramenta streaming pode ser que algumas pessoas não conseguiram identificar o nosso o endereço do nosso portal então eu vou dizer para vocês aqui se vocês puderem anotar quem está perguntando onde vai encontrar esse material é telesaúde são dois s ponto p ponto gov ponto br esse é o link do nosso portal nesse link o material das web palestras eles estarão na parte da teleeducação a gente está publicando num prazo máximo de 72 horas e também o nosso canal no youtube vocês podem colocar telesaúde CSPE que tem todos esses vídeos tá bom então assim para registrar também nós tivemos uma participação de mais de 700 pessoas nessa nessa web agradecemos imensamente a participação dos profissionais de saúde dos pesquisadores professores das universidades as grandes referências de amamentação que a gente teve a honra de receber aqui nesse ambiente estamos muito gratos mesmo diante de um momento tão difícil que a gente está vivendo mas a gente também pode vivenciar momentos felizes como esse como a Mônica escreveu aqui uma maravilhosa live super esclarecedora atualizada então muito obrigada infelizmente a gente vai ter que terminar porque vai usar a sala mas sinceramente foi um abraço enorme no nosso coração esse momento doutora Vionid viu muito obrigada tá bom muito obrigada Thalita sinta-se abraçado e todos sintam-se abraçados Marta e todo mundo tá obrigada pessoal por favor fiquem à vontade para ver nossas agendas todos os dias nós temos como a doutora Marta falou amanhã tem um web sobre saúde do adolescente então fiquem à vontade para participar dos outros momentos se assim vocês puderem para nós é maravilhoso ter vocês por perto um grande abraço se cuidem amém tchau